E fala aí moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, vamos vir pra mais um vídeo Dessa vez é mais uma vez aqui de Master League No Xbox 360 com a Chapecoense E porque eu não tô trazendo um modo carreira, porque eu não tô conseguindo Tô tendo alguns probleminhas que vão lá com o meu Steve, lá com o meu perfil E eu tô tendo alguns problemas na hora que eu vou entrar no modo carreira Mas eu vou corrigir isso e eu vou trazer pra vocês aí, provavelmente amanhã Eu vou tentar trazer amanhã um episódio de modo carreira e vai voltar tudo ao normal Vou trazer muitos episódios por semana, a partir da semana que vem Pode crer, pode crer, pode confiar E já tô negociando com jogadores demais, cara Eu tava pensando em novos jogadores, mas não tem como Vou ter que avançar o tempo, porque no PS tem uma maldita medida que só dá pra negociar com 5 jogadores 5 jogadores não dá nada, né cara? Vamos nessa Beleza, eu queria dizer pra vocês de clicarem aí no gostei, cara Porque não tem como eu fazer a meta porque eu não tô conseguindo trazer vídeos todo dia Então eu quero que vocês cliquem aí no gostei Que, mano, vai me ajudar pra caramba, cara Clica aí no gostei E também se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Chegam algumas propostas aqui, vamos ver Ó, cara, eu vou ver aqui a nossa categoria de base, vamos ver Hum, que é aqui, né? Negociação e... Cadê? Time de juniores Ó, tem esse 69, olha, o cara é legal, mano 20 anos, hum, vou contratar 912 mil, vamos aceitar, vamos contratar ele aqui E eu vou vender aquele outro lá que nós recebemos proposta Medade nós precisaríamos pra todas as posições Só que eu não vou contratar todos os jogadores, vou tentar vender mais, né? Olha, recebemos proposta por esse volante Hum, 6 milhões Eu vou vender ele pra contratar da base Pode crer, né? Ó, já tá pra pegar o canteiro Só que eu vou esperar mais um pouco O pessoal falou pra eu pegar, é... Por empréstimo, vamos tentar Galera, o pior é que dessa vez eu pedi jogadores mais fracos E vocês continuaram, continuaram deixando jogadores apelão E... Então eu mesmo vou pesquisar aqui alguns jogadores Ó, o Camacho tem alguma chance de eu pegar ele Vou tentar pedir por empréstimo de um ano O Camacho, ele é bom, cara Ele era do Aldax E eu vou pedir por empréstimo Tá, cara, tá chegando aqui, ó Chegou o primeiro jogo da fase de ida Cara, um mês só de negociação, peça Por favor, cara Que merda, mano Vamos nessa Já vou direto pro jogo Vou fazer o que mais, né, cara? Nossa, cara Esse aqui eu apertei pra entrar na partida, velho Mano, vamos que vamos, né, cara? Contra o São Paulo Bora lá Sou Milton Leite Vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclomédia do futebol O jornalista multimídia Mauro Betting Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Milton Leite Agora chega de confete pra lado a lado e vamos pro jogo Eu esqueci, né, de tirar a Vila Belmiro do nosso time Mas eu vou lembrar e eu vou fazer isso depois Vamos nessa, né, cara? Ela tá no bado, não dá nem pra ver direito, cara Boa, roubei a bola Bola enfiada Vamos, chuta pro gol Foi travado em cima da hora e é escanteio Caramba, que chance perdida da Chape Velho, sobrou aqui fora Chute pro gol Deniz Eu acho que é o Deniz ou o Renan Ribeiro ali Eu não vi que é o nome do goleiro de São Paulo Mas foi que defesaça, cara Nossa, mano, desviou um trisco Acho que é o Renan Ribeiro ali É o Renan Ribeiro sem dúvida alguma O cara, deixa essa mesma jogada Eu toquei aqui Já chega batendo Chuta pro gol Sobrou aqui Chute pro gol Pra fora Que gol foi esse que tu perdeu, mano? Não, 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 não O cara caiu, velho Chute pro gol Gol Do São Paulo Alan Kardec no vacilo da Zaga da Chape O Alan Kardec foi lá Estou no cantinho Cara, esse goleiro é muito ruim, velho Não tem nenhuma defesa Desde que ele tá no nosso time Ele não defendeu nenhuma Cara, olha o repli aí na tela, cara Mano Tem primeira chance, velho Não entendo Sempre acontecem essas coisas comigo, cara Vamos ver se tem um goleiro melhor na base Olha como um goleiro Bora lá, mano Vamos ver se eu consigo Pelo menos empatar o jogo A chefe tava melhor no jogo Mandei pra área Cruzamento De cabeça pra fora Não, Lobato Como tu perdeu esse gol, velho Tem que tá com raiva mesmo Que chance perdida Não pode, velho Olha aí o replay pra vocês, velho Viu o cruzamento pra área E o Lobato pegou de cá Nossa, mano Ele pegou meio que caindo ali Pessoal, valeu o esforço O Vila passando lá embaixo Recebeu Bora, bora, bora Eu vou chutar daqui mesmo Chute pro gol, Renan Ribeiro Sobrou Novamente, não Eu dei o... Não, não Lento pra caramba, cara Aí ele tocou no lugar errado E o zagueiro saiu Chute pro gol Pra fora Ixi, ixi, ixi São Paulo tá levando mais perigo, cara Tem vantagem Toquei Velho, passa aqui Mano, passa aqui Recebeu Chute pro gol Na trave Pega o rebote Tá lá Gol Na Chape Gordilho, mano Aqui e agora, cara É aqui e agora E tamo na... Tamo empatando aqui com o São Paulo, velho Cara, eu ia ficar Não, não acredito, cara Que essa bola não entrou Porque nós estamos perdendo muita chance Realmente, velho Mano, ainda bem Valeu, juiz O juiz deu vantagem corretíssima E saiu o gol da Chape, velho Mano, demorou demais pra chutar ali Essa é a lentidão do nosso time E é fim da primeira etapa Por aqui Um a um Estamos perdendo Porque eu disse Se o placar terminar assim O São Paulo já começa jogando classificado Porque tem o gol Velho, eu acho que a coisa mais injusta do futebol É esse gol fora, cara E vamos começar sendo eliminado, né, cara Não, não pode deixar, velho Michel Bastos mandou pra área Sobe de cabeça Não, pintou Gol Do São Paulo Alan Kardec Nosso goleiro é uma merda, cara Ele é muito ruim, nosso goleiro E de cabeça No nosso ponto fraco Ele vai lá e marca, velho Muita merda, cara Ah, velho Vamos ser eliminado Provavelmente pelo São Paulo Que o São Paulo é um time muito forte Difícil jogar com esse elenco É, cara Não é consequência, né, mano Mas no Brasileirão Nós vamos com força máxima Pode crer, velho Olha aí Veio o cruzamento pra ele De cabeça Pegou o rebote ali O Alan Kardec O goleiro ficou moscando, velho Ele podia ter saído na bola Voltou aqui com a Chape Tocou de calcanhar Sobrou Chutou pro gol Renan Ribeiro Eu acho que tava impedido Nossa, cara Não, velho Muito feio O bot ali Cara Que bot ridículo Que ele deu, mano Acabou o jogo Que desgraça, mano E perdemos o primeiro jogo Dentro de casa Pro 2x1 É, tomara que se repita A história do episódio passado Que nós perdemos Dentro de casa Pro 2x1 E na volta Nós conseguimos vencer Pro 2x0 Mas era a ponte Agora já é o São Paulo Olha, eles querem 2 milhões Eu vou aceitar, cara Nós estamos com 32 Vamos pegar o Camacho Aqui por empréstimo Por um ano Beleza Olha, pessoal Pito esse jogador aqui Eu acho que eu vou pegar ele, mano O preço dele é 9 milhões O cara tem É, vou tentar pegar ele A chance é boa de contratar ele Então vamos contratá-lo Bom, parece um jogador interessante Left League, cara 72 de over 21 anos Vou pedir por empréstimo também Tá pelo Rakes aqui Que nós já tínhamos falado Vou pedir para baixar um pouco o preço Será que tem chance? Ainda tem alguma chance Não, quer saber Eu vou fechar com ele já 10 milhões É um preço até que bem aceitável Cara, nós recebemos muita proposta Vou vender um monte de jogador aqui, cara Ó, eu vou tentar pegar esse GG Por empréstimo Dos outros lados Fracassaram Caramba, louco Muito difícil, mano Olha, eles aceitaram Emprestar o GG Então vamos aceitar aqui Mais um jogador pegando por empréstimo Por incrível que pareça Nós estamos conseguindo, né, velho Pegar algum jogador Vou tentar pegar esse Carly O cara tem 30 anos O cara tem 67 Pra caramba Só que eu vou Não vale a pena tentar, né, cara Vamos pegar ele Olha, galera Nós podemos pegar o Paulinho por empréstimo Eu vou tentar, cara Galera, eu vou fechar aqui com canteiros Porque já que nós estamos pegando Um jogador por empréstimo E o jogador por empréstimo Nós não pagamos o salário Então vou fechar com canteiros Já era, né Uma hora só restante Vai ter que ser assim o nosso time Tá, pessoal E olha o time que nós vamos ter que enfrentar Até o meio do ano, né, cara É assim que o time ficou, né, cara Contratei Eu contratei esse meio aqui, né Pra falar a verdade Devia ter pegado uns zagueiros Que tínhamos precisando Até tentei lá com o Carly Mas fracassou tudo, né, cara Fazia o quê? Beleza, galera Os uniformes Vamos assim, dessa forma Bora lá Rolar a bola Contra o São Paulo Vamos que vamos Sou Milton Leite Vou narrar a partida Ao lado de uma verdadeira Enciclopédia do futebol O jornalista Multimídia Mauro Betting Multimídia Mas não multibônus E multiesportivo Como você, Milton Leite Agora chega de golfete Pra lado a lado E vamos pro jogo Tá beleza, né, cara Agora no Morumbi Nós temos que virar Pra cima do São Paulo Vamos ver se dá, né, cara Vamos nessa Recebeu Lobato Sobrou Estou pro gol pra fora Estou com a perna ruim Mas levou muito perigo Para o Cua do São Paulo Bola pra área do São Paulo Sobe de cabeça Vou lançar, bol Faz a defesa Que time fraco, cara Tique-to aqui no Camacho Vamos nessa Belo corte Eu vou fazer Finalizou pro gol Putz, merda Que chute horrível Mandou a bola pra área Tá livre Caramba, cara Ele spawnou Pensei que ele ia dar encaixada Trabalhou na bola Vamos nessa Rikes passou aqui embaixo Do que? Ele vai adiantar Boa, boa Boa Se livrou bem Não deixou sair Mandou pra área Barite de cabeça Não deu Pegou O rebote Tá lá Gol Da Chape GG Hoje eu vou falar GG Porque é brasileiro, cara O nome de brasileiro Sempre é assim Mano Ele é muito bom, cara Pegamos ele por empréstimo Aí, né, velho Logo no último dia Nós conseguimos fechar com ele Do Botafogo Olha aí, mano Aí sim, cara No cantinho Agora é o Denis O goleiro Talvez você pode ser mais fácil De passar, né Ah, cara Manteve ainda Manteve, boa Toquei Obato Fez a finalização Pro gol Tá lá Gol Da Chapecoense Obato Camisa 18 Velho Agora tá se classificando A Chapecoense, cara Esse time que eu fiz É muito legal Esse time Vai ser muito legal Jogar com esse time Porque eu reformulei O meio de campo Agora tá melhor Pra reformar as jogadas E os meus atacantes Que eu já tinha Já eram bons Agora só falta Arrumar o sistema defensivo E eu já vou começar A arrumar de agora, né, velho Eles vão chegar Só no meio do ano Mas é muito importante, né, velho Essa mudança Que nós fizemos Librei bem Toquei no Lobato Pediu Cara, isso eu tô gostando Nossa, que bola enfiada Não vou nem tirar o zagueiro Não vou nem tirar o zagueiro, cara Bola pra ela Atira daí Gol Do São Paulo Que frango do nosso goleiro Ei, vou lançar Vou lançar É muito ruim Cara, não tem nem como, cara Olha o frango do nosso goleiro Ah, mano Olha o frango do nosso goleiro What? Eu não entendi nada Que aconteceu, né, mano Mano Tente arrumar o nosso sistema defensivo Isso É ele que pode fazer Nós sermos eliminados hoje E por enquanto tá dando prorrogação E eu já fiz merda Vai lá Vai lá, Gordilho Mano Põe pra dentro Chute pro gol, Denis Defesaça do Denis Boa, consegui roubar Pediu o Lobato Recebeu Faz o gol Gol Da Chape Lobato E põe a Chape novamente na frente agora Se o São Paulo quer classificar Vai ter que empatar o jogo Vai ter que fazer mais dois Mano Tá acontecendo inacreditável, velho A Chape é o time da virada, mano Não é mais Santos, não Agora é a Chape O time da virada Olha isso, velho Eu já percebi que nós somos bem melhores Fora de casa Talvez deve ser aquela Vila Belmiro que dê azar pra nós Já vou até trocar Aí eu vou tentar fazer Na arena com o dá Pra ficar muito melhor Tira de cabeça Boa Não, deixa não Boa Mano Esse daí é o básico, né, goleirão Nossa, que jogada, velho Olha o Daniel Mandou na área Vai de cabeça Gol Do São Paulo E agora, velho Eles tem que fazer mais uns Pra se classificar, cara E eu não posso tomar não, mano Eu não posso tomar esse outro gol Porque olha que jogada mais escrota Ah, mano Não sei como deu certo O Daniel foi muito sortudo nesse lance Fez o cruzamento E o nosso time é horrível No lance de cabeça E tá lá, né, cara O nosso goleiro não tem como salvar Ele é ruim demais Over 66 Olha o cara E manda o time pra frente Entre o Chaves e o Wesley Isso que sabem, né, cara Mano Ainda tá 27 minutos Atira daí E aí, Olasábol O Chapecoense derrota mais um gigante E está na próxima fase Da Copa do Brasil O Bruno Henrique O time todo formulado O Daniel O Daniel está com raiva, cara Porque, mano Eles não acreditam Não acreditam Mais uma guia de virada Da Chapecoense, velho E o gol fora de casa Que eu falei que era uma coisa Que eu menos concordava É o que nos salva hoje Mas é verdade Eu acho que é muito injusto Esse gol fora de casa E na próxima fase Vamos enfrentar Um Santos Caramba Estão enfrentando todos os paulistas Tá, pessoal O jogo contra o Santos Vai ficar pra próximo episódio Porque por hoje já deu E se você não entendeu O que eu estou tentando fazer Que eu estou pegando vários jogadores fracos Eu vou aumentar a popularidade Da Chapecoense Já vamos poder estar pegando Jogadores melhores Ou seja O processo de crescimento é lento Por isso que vocês estão vendo Contratamos Camacho Gegé Mas depois vamos ir progredindo E contratando Gabriel Jesus Valdívio E vai ser assim que vai funcionar Nossa série Vai dar muito certo essa série Vamos reconstruir a Chapecoense Vamos fazer a Chapecoense Vamos tornar um time grande Começa assim de baixo mesmo Vou pegando jogadores De classe C Depois sobe Vai subindo E vamos transformar esse time Em gigante Vocês vão ver Então, cara Se você não está acompanhando Nossa série Acompanha todos os episódios Que vai ficar muito bacana E nosso episódio É um jogo contra o Santos Eu vou reformar O nosso estádio Beleza Já vou reformar agora Que vocês vão ver No próximo episódio A Arena com o Daco Que eu vou fazer Beleza Falou, galera Clica aí no gostei Que o gostei Seria me motiva a trazer mais episódios Amanhã Sai em modo carreira treinador Então fique tranquilo Se você gosta, né Se você está acompanhando Não vai parar Fique tranquilo E também se inscreve aí No canal É claro Pra você não perder Mais nenhum vídeo Falou, galera E até a próxima E falou Tchau 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 Tchau